Então, nós iniciamos a gravação, iremos sempre gravar os encontros, para também poder dar acesso àqueles que não conseguem estar exatamente nesse mesmo horário, tá pessoal? E iniciamos, então, primeiramente dando as boas-vindas a todos e todas que conseguiram estar aqui hoje presentes, que se matricularam, se inscreveram, depois se matricularam no nosso curso. Então, primeiramente agradecemos pelo interesse e por estarem aqui conosco hoje também nesta noite. Alguns certamente já estiveram semana passada na nossa aula inaugural, conheceram um pouquinho do curso e hoje, finalmente, nós estávamos muito ansiosos por esse momento de iniciar, de finalmente dar o pontapé inicial do nosso curso Ciência 10. Então, vou apresentar novamente, para quem não esteve na live aquele dia, eu sou a professora Marilisa Hoffmann, eu trabalho na Faculdade de Educação aqui da URGS, a minha área é Ensino de Biologia, e eu estarei nessa edição na coordenação do Ciência 10. Estamos com uma equipe maravilhosa, uma equipe que está pegando muito junto e está fazendo de tudo para o nosso curso ser um sucesso, como foi na última edição. Na última edição nós tivemos uma característica peculiar, que foi a pandemia, que assolou todo mundo, pegou todo mundo a surpresa. Então, foi um curso que demandou um trabalho diferente, assim, para que pudesse dar certo, né? As tutoras que estarão conosco nessa edição também estavam na edição passada, né? Muitos professores que estão conosco também estiveram na edição passada. Então, nós temos uma equipe muito boa e muito experiente, tá? São professores excelentes da área de Ensino de Ciências, Ensino de Biologia, Ensino de Física, né? E também áreas correlatas, né, que estão junto conosco nesse curso, tá? Vou deixar que o pessoal se apresente, acho que a Cris, depois os professores, as doutoras, fiquem à vontade. Boa noite, então, a todos e todas. Espero que vocês estejam bem. Quando vocês receberem e-mails do C10 em geral, é comigo que vocês estão falando. Então, dúvidas que vocês tiverem em relação a qualquer aspecto do curso, enviem e-mail para a gente. A gente vai responder o mais rapidamente possível, tá? Estamos aqui para ajudar vocês, para fazer esse percurso de vocês dentro da universidade da melhor forma possível. Eu trabalho na universidade, então, como professora de bioquímica. Nesse momento, dando aula para nutrição, para educação física. Já passei por alguns cursos na universidade. Me considero, assim, uma filha da URBIS, porque estou aqui desde 2000 e não vou embora nunca, né? Desde aluna, depois fiz mestrado, doutorado, especialização. E a gente vai ficando, vai ficando, vai ficando e já se sente em casa, né, aqui na URBIS. Então, contem conosco, se vocês precisarem em relação ao curso. Se tiverem qualquer dúvida, nos enviem. E eu vou voltar depois para falar para vocês um pouquinho em relação à página da universidade, ao cartão da URBIS, a esses aspectos mais técnicos, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Professores, obrigada, Cris. Pode ser eu, então? Boa noite a todos e todas. Sou o professor Robaina. Também trabalho na faculdade de educação. A minha área é química, ensino de química e ensino de ciências. O ano passado, né, na última versão do C10, eu também participei, dando disciplinas e orientando o TCC. Nessa versão agora atual, também vou trabalhar nessa disciplina inicial de hoje, né, que estamos iniciando o curso, uma introdução, e também na orientação de TCC. Então, vai ser um prazer conhecê-los e trabalhar junto com todos vocês. Boa noite. Eu sou a professora Patrícia. Trabalho junto à FACED e ao Programa de Pós-Graduação Informática na Educação. A minha formação é ensino de ciências e datas. Já trabalhei também como professora da rede pública em escolas municipais, em particulares. Hoje, depois de algum tempo como aluna da URGS, também retorno, tem alguns anos, como professora, como docente. Então, estou muito feliz em poder participar com vocês dessa etapa. E vou estar responsável por algumas disciplinas, junto com o professor Robaina, e também algumas disciplinas em que eu vou trabalhar com as orientações, com o TCC. Algumas vamos desenvolver apenas nós, como docente, vocês como alunos. E estou aberta a aprender com vocês, para que seja um momento de muitas trocas e de muitas aprendizagens voltadas ao ensino de ciências. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Robaina. Passamos, então, para as nossas tutoras, para que elas possam fazer essa apresentação. Fiquem à vontade, Minas. Posso começar, Ana? Ou tu quer começar? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula. Eu estou terminando meu doutorado pelo PPG, pelo Programa de Pós-Graduação da URGS, também, de Educação e Ciências. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos por estarem aqui hoje, por esse desafio de fazer uma pós-graduação como Ciência 10, que trabalha com investigação, no campo a qual eu também trabalho na minha pesquisa, na interdisciplinaridade. Meu campo de pesquisa é dentro da escola pública, no ensino médio. Eu sou professora de biologia, fiz o meu mestrado também na URGS. Agora, pretendo terminar até março o meu doutorado. Também já participei como tutora na edição anterior, a qual foi um desafio, mas foi muito rico. Assim como a professora Patrícia, também concordo plenamente. A gente está sempre aberta a aprender junto com vocês. Eu trabalhei muitos anos no ensino médio, em escolas públicas estaduais. E no ensino fundamental, que é o objetivo do C10 nas ciências, eu trabalhei em escola privada e também em escola pública. Então, eu tenho esses dois olhares. E no que eu puder contribuir, eu fico à disposição de todos vocês. Tá? Bom, eu vou falar agora, então. Eu sou a Mayara. A minha formação é em biologia. Sou cria da URGS, fiz mestrado, doutorado em educação em ciências. Amo essa área. Eu acho que quando a gente é picada por essa questão do bichinho da ciência, a gente quer cada vez mais aprender e investigar e pesquisar. Eu vou ficar responsável com os alunos do polo de Santo Antônio da Patrulha e alguns do polo de Porto Alegre também. E desejo um bom curso para vocês. Qualquer coisa, podem contar comigo. E estou aí sempre à disposição. Abraço. Boa noite a todos e todas. Tive uma pequena queda aqui. Voltei. Acho que todos estão me ouvindo bem, né? Então, eu quero desejar um bom início de curso para todos nós. Então, conheço a boa parte da equipe, né? Com certeza vai ser uma edição muito boa desse novo curso. Na outra edição eu também participei, né? Agora numa realidade diferente, como os professores já comentaram, né? Então, eu sou a Ana Paula. Você é tutora dos alunos do polo Gramado e alguns alunos do polo Porto Alegre. Sou formada em licenciatura em biologia. E tenho mestrado e doutorado na área da educação em ciências, né? Então, também vamos estar auxiliando vocês para que eu consigam desenvolver o melhor trabalho possível, né? E que também vocês tiverem dificuldade. A gente está disponível para acompanhar, para que vocês consigam fazer um ótimo trabalho. Que vai resultar depois num excelente TCC, com certeza, lá no final do curso já, né? Então, vamos seguir juntos até o final. Bom início de curso para todos nós. Obrigada, pessoal. Obrigada a toda a equipe que está aqui presente. Quem esteve na live semana passada pôde conhecer um pouco mais da equipe de docentes, né? Porque estavam vários presentes. A maioria deu um oizinho, né? Se apresentou rapidamente. Então, aos poucos, vocês vão conhecendo os demais professores do curso, tá? E as tutoras provavelmente vão continuar conosco desde agora até o final de 2024, que é quando termina o nosso curso de especialização, certo? Vocês provavelmente já receberam também da Cristiane, né? O cronograma do curso com as datas, os encontros, né? Nós temos uma rotina de encontros. Depois nós vamos falar mais detalhadamente disso, né? Mas uma rotina de encontro que sempre na primeira semana da disciplina, nas quintas-feiras, temos um encontro síncrono, tá? Com raras exceções, não será na quinta. Mas a nossa rotina é sempre na primeira quinta da disciplina, nós temos um encontro síncrono. Vai ser sempre pela Mconf, que é essa plataforma que vocês estão aqui. Talvez no início, para quem não conhece, ela fica meio estranha. Às vezes as câmeras dão uma trancada, se abrem muitas câmeras juntos, né? Mas é a nossa plataforma oficial da URGS. Nós conseguimos gravar, conseguimos que todos tenham acesso ao mesmo tempo. Então, esse será o nosso meio de comunicação síncrono, tá? Para além do ambiente virtual do curso, que será o Mudo. O Mudo, nós não temos ele ainda para a aula de hoje, né? A Capes ainda não conseguiu nos entregar. A promessa seria hoje, no máximo amanhã. Então, fiquem atentos aos seus e-mails, né? Porque a Cristiane vai estar sempre avisando qualquer novidade. Caso alguém tenha dificuldade, não hesite em perguntar, né? Porque o Mudo, sim, vai ser o nosso ambiente virtual oficial da disciplina. Lá vão ficar os links para as gravações. Lá vai estar todo o material, todo o acompanhamento. Os trabalhos do curso serão postados lá. Contato com as doutoras e com os professores. Tudo pelo Mudo. Então, assim que chegar, né? Que nós tivermos esse acesso oficial, imediatamente vai ser avisado para vocês via e-mail, tá? Então, fiquem bem atentos aos seus e-mails. O e-mail que foi cadastrado, né? Para receber os e-mails do curso. Certo, pessoal? Então, primeiramente, eu vou começar fazendo uma apresentação, né? Do curso, os aspectos gerais, né? Dessa formação. E vocês fiquem bem à vontade. Quando quiserem levantar a mão, falar alguma coisa, né? Mais um diálogo do que uma apresentação em si. Certo? Para vocês aumentarem, né? Quem quer ver a tela maior, tem uma flechinha, onde separa as fotos e a apresentação. Então, vocês podem aumentar a apresentação para ela ficar maior, tá bem? Qualquer dúvida, só falar. Então, dando um contexto geral, né? Do que é essa especialização em ciência 10. Ela é uma especialização que é direcionada para professores de ciências dos anos finais do ensino fundamental, tá? Então, talvez tenha professores aqui que atuam no ensino fundamental e no ensino médio, né? Ou atuam na área de ciências da escola. Mas o foco dela, nós deixamos muito claro desde o início, que o foco dela é voltado para os anos finais do ensino fundamental, né? E é essa denominação que vai sair no diploma de vocês no final. A especialista em ensino de ciências, anos finais do ensino fundamental. Essa vai ser a denominação, né? A habilitação de vocês. Então, ela tem como público-alvo professores que estão em sala de aula, né? E que estão atuando prioritariamente no sistema público de ensino, né? Então, talvez até tenha alguém que esteja dando aula em escola particular, né? Mas ela foi pensada prioritariamente para professores que estão no sistema público e estão atuando em sala de aula nos anos finais. A gente sabe, né, pessoal, que muitas vezes a gente está nesse ano numa turma, ano que vem a gente está na outra, né? Ou está nesse ano numa turma, ano que vem está na gestão. Essas coisas ocorrem, né? Essas mudanças ocorrem na escola, né? A gente não tem muito controle sobre isso. Mas era um pré-requisito que estivesse em sala de aula, ao menos no momento da inscrição, né? Porque toda atividade do curso, ela vai ser voltada diretamente para a aplicação em sala de aula. Então, nós não podemos abrir mão, né, desse pré-requisito. Porque vocês vão estar o tempo inteiro em contato com o conteúdo do curso integrando com o ambiente de sala de aula, tá? Ele é ofertado em todo o Brasil, né? Pelo sistema CAPES-UAB, Universidade Aberta do Brasil. E na URG está sob responsabilidade do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, o ICBS, tá? Então, sempre que nós formos fazer alguma normatização para vocês, né? Ah, como é que se normatiza os TCCs, por exemplo? Vamos recorrer à biblioteca do ICBS, tá? Quando tiver que passar os projetos no Comitê de Ética em Pesquisa, vamos passar pela Comissão de Pesquisa do ICBS. Então, mesmo que eu, a professora Patrícia, a professora Robânia, por exemplo, nós somos da Faculdade de Educação, não somos do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, mas o curso, ele tá alocado no ICBS, então é por lá que nós passamos. A professora Cristiane, por exemplo, é do ICBS, então ela já conhece bem mais a dinâmica desse instituto, certo? Mas isso vocês vão ser ambientando aos poucos, né? Com esses termos, com essas denominações, mas só para atualizar vocês, né? Contextualizar de onde vocês estão inseridos dentro da URGS, né? Então, um curso de especialização vinculado ao Instituto de Ciências Básicas da Saúde. Na URGS, então, foram oferecidas 150 vagas. Dessas 150 vagas, nós preenchemos, se eu não me engano, 96, né, Cristiane? 96 cursistas. E estão distribuídos em três polos, né? Gramado, Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha, né? Mais alguns cursistas, por exemplo, de São Lourenço e Cachoeira do Sul, que não conseguimos fechar turma lá. Então, quando a gente não atinge o número mínimo de alunos, esses alunos vão para outros polos. Então, os cursistas de São Lourenço e Cachoeira do Sul, que se inscreveram e se matricularam, ficaram ao caso no polo Porto Alegre, certo? Então, temos 96 cursistas no total. E a nossa especialização, ela prevê atividades tanto online, como essa que está ocorrendo agora, né? Quanto atividades presenciais nos polos, tá? De acordo com o projeto pedagógico do curso, que vocês podem acessar no site. Depois, a professora Cristiane vai passar para vocês essa apresentação, tá? Então, não se preocupe também em anotar, nem per link, vocês clicarem, cairem direto no projeto, se quiserem, né, ler melhor como é que é. E nós contamos com, mais ou menos, um tutor a cada 25 estudantes, né? Essa edição ficou um pouquinho mais, se não me engano, 32 por tutora, tá? Das nossas três tutoras que vocês já conhecerem. Então, quais que são os princípios, né, do nosso curso, tá? Primeiro, uma garantia do direito de todos, né, de todas, aprender cada um com uma dimensão estruturante do direito à educação, né? Então, todos temos o direito de aprender, tanto nós, quanto nossos alunos, né? Uma sólida formação teórica e interdisciplinar que contempla diferentes dimensões do fazer educativo escolar. Uma articulação teoria e prática no processo de formação a partir da reflexão da realidade da escola. E isso vocês vão ver o tempo inteiro, né, os professores fazendo essa interlocução com o que que vocês trazem da sala dela de vocês, o que vocês já realizam na escola, quais projetos que vocês já participam, né? Ou seja, trazer toda essa experiência, essa bagagem de vocês em sala de aula para o nosso curso, né? Acho que isso que vai enriquecer o curso e dar cara da especialização na URGS, porque é uma especialização que ela vem já meio formatada, né? Para todo o país é o mesmo material. Mas cada universidade fica com as suas características próprias, né? Das suas escolas, dos seus professores cursistas, ou seja, das realidades que vocês vão trazer para alimentar e enriquecer o nosso curso. Outro princípio é a valorização da escola como espaço formativo, uma realidade em permanente processo de construção e dos profissionais que nela atuam, né? E, por fim, uma visão articulada do trabalho da sala de aula com o ambiente escolar, o funcionamento da escola e a relação dessa com o projeto da sociedade. Aqui nós temos um vídeo, vamos ver se vai dar certo o som, tá? Mas é um vídeo do professor Nelson Studdart, que foi um dos idealizadores do curso, até na live semana passada a professora do CINEI falou um pouquinho dele, né? E ele conta um pouco de qual é a proposta do curso, né? O que vocês, né, esperam, né? Dessa formação, ver se vai dar certo aqui. Vamos dar. Ver se eu consigo abrir de outro jeito. Um pouquinho. Um pouquinho. Vai dar um anúncio aqui, tá, gente? Vocês me digam se sai o som, tá certinho aí quando começar? Tá sem som, Marilene, sem som. Sem som? Isso. Eu devo ter que acionar alguma coisa aqui, né? Naquela hora que tu passou o vídeo, Cristo, acho que tu teve que fazer alguma coisa? Não, eu acho que é alguma configuração mesmo. Tu deixa o teu microfone ativo? Eu acho que é a saída. Não sei o que fazer. Será que tu consegue passar aí, Cris? Posso passar. Tenta tirar o teu microfone e ativar o vídeo. Talvez assim a gente consiga. Tu tá com fone de ouvido? Não. Não? Não. E ativando ele, assim, como tem o microfone ligado. Ele não tá passando. Tá ligado? Me envia o link por WhatsApp, que daí eu já coloco ele aqui. Tenta e se dizem. Tenta e seta. Tenta e se aма que ele binder com o microfone. Tenta e se aま引a nós? Tenta e se a dinner. Tenta e se a тебя dizem. Tem som para vocês? É que ainda demora um pouquinho para começar o som, Cris. Não, não está saindo som. Não está saindo, Cris. Não está saindo, Cris. Qualquer coisa, não deixe o vídeo para eles olharem depois, né? Não tem importância. Não está saindo som, Cris. Ainda não. Há algumas alterações e não saíram de nenhuma forma. Então, acho que melhor a gente deixar o vídeo para eles verem depois, né? Não tem problema, não tem problema. Esse vídeo... Eu faço para mim a apresentação de novo, Cris, para continuar. Sim. Esse vídeo, nós acreditamos que ele vai estar disponível no Moodle, tá, pessoal? Depois os professores da disciplina vão explicar direitinho como é que vai ser, até o que nós temos informação, né, até o momento. E esse vídeo, provavelmente, é um dos vídeos que vai estar no Moodle para vocês assistirem, né? Mas, de todo modo, nós passamos o link. O professor Nelson conta toda a história do curso, como é que foi pensado, né? Quais são os pilares do curso. E nada melhor do que quem criou o curso para explicar isso, né? Nós até tentamos que o professor Nelson estivesse conosco na nossa aula inaugural também, mas ele tinha um compromisso em Curitiba no dia e não podia. Mas nós vamos ainda conseguir que ele venha, porque ele é muito, muito querido. Ele conta, assim, com entusiasmo, né, sobre o curso que realmente contagia, tá? Então, continuamos sem o vídeo mesmo. E o que nós esperamos de vocês, né, professores cursistas da nossa especialização, tá? Que vocês estabeleçam um diálogo permanente com o fazer na escola e nas aulas de ciências, né? Então, todos vocês são professores de ciências, trazem uma experiência, com certeza, muito enriquecedora, né? Nós teremos outros momentos em que vocês poderão se apresentar e nós poderemos ouvi-los, né? Com certeza, nós queremos saber do que vocês fazem, do que vocês contam, né? E do que vocês já vivenciaram nas suas salas de aula, tá? Esperamos que vocês elaborem e implementem propostas de ensino e pesquisa em ensino de ciências pautadas no uso da experimentação e das tecnologias de informação e comunicação, né? Esse é um dos pilares do curso, né? Ele sempre, quem criou o curso, né? Os idealizadores do curso sempre falam que é um curso que enfatiza a questão da mão na massa, né? Então, vocês vão estar o tempo inteiro sendo convidados a experimentar e a experimentar com os estudantes de vocês. Obrigada. Esperamos que vocês reflitam sobre o lugar e o sentido de ensinar ciências no ensino fundamental e que esperem, sim, possibilidades diferenciadas de ensinar e aprender ciências de um modo instigante e em parceria com as crianças com as quais desenvolve-se a atividade do docente. Então, esse é o resumo do percurso formativo que vocês terão ao participar do Ciência 10, tá? Então, este o norteador do nosso curso é o redimensionamento redimensionamento da prática docente em ciências dentro e no entorno das citações cotidianas e vai estar organizado em quatro eixos desse curso, né? Os eixos são Ambiente, Vida, Universo e Tecnologia, tá? Dentro desses quatro eixos estão organizados três módulos, que são os grandes três módulos do curso. E esses eixos vão estar presentes em todos os módulos. Vocês verão que desde o módulo 1 até o módulo 3, eles vão estar bem presentes, né? E vocês vão ter que transitar para cada um deles. No módulo 1, que é o módulo que inicia hoje, é o módulo para experimentar e perguntar, é só começar. Nós temos 150 horas do curso neste módulo, começando hoje e vai até mais ou menos março do ano que vem, final de março, tá? Então, são quatro disciplinas, três disciplinas nesse ano e uma no ano que vem. Nesse módulo, vocês vão ter... Bom, depois eu vou passar para cada módulo explicando direitinho, tá? Mas vocês vão começar a ter contato com o que os autores chamam de AIs, que são as atividades investigativas, né? Essas atividades investigativas também vão acompanhar vocês até o final. E vai estar sempre dialogando com o TCC, por exemplo, que já é a disciplina 2 do módulo 1. O módulo 2 vai começar lá por abril do ano que vem, né? São duas disciplinas e é o módulo mais pesado em termos de carga horária, tem 240 horas. São duas disciplinas que vão acontecer juntas, concomitantemente, tá? E, por fim, o módulo 3, que é a finalização do TCC. Já vão estar quase terminando o TCC e vai ser uma disciplina que é exatamente a disciplina do TCC 3. Então, o módulo 1, que é o módulo que vocês começam hoje, ele tem esse objetivo de conduzi-los a pensar a investigação como processo inerente à prática educativa de ciências, né? Então, é um módulo que vai trazer essa ambientação de vocês com um curso à distância. Nós não sabemos qual a experiência que vocês têm com o curso EAD, por exemplo, né? Se vocês já usaram o módulo, se vocês já usaram uma plataforma virtual como essa. Então, nós imaginamos que temos alunos com expertise diferentes em relação a isso. Alguns com bastante experiência, outros com nem tanto. Então, nós temos essa tarefa de trazer vocês para esse ambiente, né? E explicar algumas coisas básicas também para aqueles que ainda não têm tanta experiência, né? Também que vocês consigam olhar para a prática, ou seja, olhar para aquilo que vocês já fazem em sala de aula, que vocês já produzem com seus estudantes, né? E o quanto isso é valoroso para que o curso fique ainda mais rico, né? Em termos de experiência. Também temos essa tarefa de incentivar que vocês façam perguntas, né? Tanto vocês quanto os estudantes de vocês a partir da prática. Vamos começar a ter esse olhar para a pesquisa, né? Para pensar num trabalho de conclusão do curso desde o início como algo que vai sendo construído e não algo que vai ser feito só lá no fim do curso, né? Ele vai começar já no primeiro módulo. Também um ambiente de troca de experiências em que vocês possam compartilhar o que vocês fazem. Um ambiente de motivação e um ambiente de engajamento, né? Esse é o perfil, isso que se espera do primeiro módulo. Então, esse é o módulo 1, né? Que é esse que eu expliquei. Temos quatro disciplinas e hoje começa a disciplina da introdução, que é a disciplina 1, né? Com 30 horas. Então, a disciplina essa e a disciplina 4 são as disciplinas mais curtinhas. E a disciplina 3, né? Todas com 30 horas. Depois da disciplina 1, que é a que começa hoje, vai ter a disciplina 2 do módulo 1, que é a disciplina TCC 1, tá? Então, vejam como o TCC não é uma coisa que vai ser no final do curso. O TCC já começa logo. Precisa pensar sobre o TCC, né? Vai ser uma disciplina de 60 horas. A disciplina 3, disciplina Ciência 10, hora de perguntar e propor. Vai ter 30 horas. Daí, aí, fechou 2023, tá? A disciplina 4, lá em 2024, Ciência 10 na sala de aula, que vocês começam a aplicar efetivamente, né? As atividades investigativas propostas, tá? E durante todo esse processo, uma coisa que nós enfatizamos muito é a importância do registro, né? Então, muito importante que vocês tenham, cada um de vocês, um diário de campo em que vocês vão anotando tudo o que está acontecendo. As atividades que vocês estão tendo no curso, a relação das atividades com a sala de aula, como é que vocês estão se vendo nesse processo, como que os estudantes de vocês estão reagindo às atividades que estão sendo propostas. Então, muito importante, os professores da disciplina depois vão enfatizar isso, né? Que vocês vão fazendo esse registro, porque vai ter tudo a ver também com o trabalho e conclusão do curso de vocês, certo? O módulo 2, que vai ser ano que vem, se eu não me engano, final de abril, ele vai ter duas disciplinas, né? É um módulo mais pesadinho em termos de carga horária, né? E a disciplina 1 é o TCC 2. Então, aqui vai ser um momento que o projeto já vai estar mais construído, né? Mais maduro. Provavelmente, um momento em que a gente tenha que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa da URGS, né? Os projetos que precisarem, porque já vai ter um projeto com uma cara mais definida, tá? E na disciplina 2, que vai acontecer com o comitante, chamada Investigação para Ensino de Ciências, vocês também vão estar fazendo essas atividades investigativas que estão sendo propostas no curso. Já a disciplina 3, que é a última disciplina, então é realmente a finalização do TCC, né? Chamada TCC 3, Projeto de Investigação em Sala de Aula. E aqui vai estar já na etapa final do curso, uma disciplina de 90 horas em que vocês vão estar finalizando os TCCs. Vai ser lá por setembro do ano que vem, certo? Como que nós estamos imaginando a dinâmica dos encontros do curso? Nós esperamos que tenha um encontro síncrono, né? Como esse que está acontecendo agora. Geralmente, na primeira quinta-feira da disciplina, tá? Então, começou a disciplina pelo calendário, na primeira quinta-feira já tem um encontro, né? Nós vamos ter, acho que, um encontro que vai ser na segunda-feira, com a professora Patrícia. Isso já está previsto no calendário, vai ser bem avisado para vocês, né? Mas acredito que todos os demais sempre vai ser na quinta-feira à noite. E no final das disciplinas, um encontro presencial nos polos, né? Geralmente no sábado pela manhã, tá? Esse encontro do sábado de manhã vai ter sempre a presença de alguém da equipe, ou um professor, ou uma tutora, né? Porque vai ser um encontro que vocês vão apresentar e socializar a atividade final da disciplina. Seja um seminário, seja um encontro, o que o professor propor vai ocorrer naquele sábado de manhã, tá? E alguém da equipe, ou um, ou mais, né? Se puder, vai estar presente no polo para acompanhar vocês, né? E para conhecê-los pessoalmente também, nós também pensamos que é um momento muito importante, certo? É imprescindível, né? O acesso constante de vocês ao mudo, né? Assim que for disponibilizado, nós vamos incentivar bastante que vocês estejam presentes no mudo, né? Nós, enquanto equipe, conseguimos acompanhar quantas vezes vocês acessaram, quantas atividades vocês acessaram, quantos minutos vocês ficaram em cada atividade, nós conseguimos ter esse panorama. Então, para nós, é uma segurança de que vocês estão conseguindo ter acesso, né? Os materiais, tá? Então, é muito importante que vocês tiverem qualquer dificuldade, que vocês entrem em contato conosco, porque o mudo vai ser o principal meio de comunicação nosso com vocês. E também muito importante que vocês mantenham esse contato, principalmente com as tutoras, porque as tutoras vão ser, assim, a linha de frente. A gente sempre fala que elas são fundamentais, né? São importantes para que tudo dê certo, né? Para que essa comunicação com vocês seja efetiva, tá? Então, sempre que tiverem qualquer dúvida, mantenham contato com as tutoras, em primeiro lugar, com os professores, não fiquem com dúvidas. Isso é bem fundamental para que o processo dê certo, né? E um curso à distância exige também essa autonomia de vocês, de vocês conseguirem se organizar, organizar nas datas, para que tudo ande bem certinho, tá? E, como eu falei antes, o contato com as tutoras e com os docentes vai ser prioritariamente pelo mudo, né? Tem um campo que vocês podem mandar mensagem. Então, a partir daquele campo, vocês vão poder ter esse contato direto com as tutoras e com a equipe docento. Bom, esses são nossos contatos, né? Aqui tem os nossos e-mails pessoais, também o e-mail da coordenação, o e-mail da professora Cristiane, que é quem mais conversa com vocês, né? Esse é o e-mail da Evelise. A Evelise era uma técnica que nos auxiliava muito, né? Ela sabe bastante do curso, da gestão, dos processos, né? Do curso. Mas ela está passando aos poucos tudo para a Cristiane, tá? E temos o e-mail do curso, que é o e-mail preferencial para o contato. Se vocês mandarem para o c10.orgs.br, todas nós teremos acesso ao e-mail de vocês, tá? Então, sempre priorizem o e-mail do curso, tá bom? Então, desejo, né? Desejar um bom trabalho para todos e todas, para os professores, para vocês, para as tutoras. E fiquem sempre à disposição. Ficamos sempre à disposição, né? De vocês, para tudo que precisarem, né? Não hesitem nos procurar, certo? Cris, não sei se você vai falar algo. Já não passamos para os profs. Eu acho que eu posso mostrar bem rapidinho algumas questões técnicas, e aí depois a gente passa para os profs. Só colocar aqui. Na apresentadora. Vocês receberam, então, e-mails ao longo das últimas duas semanas, falando sobre algumas coisas relacionadas à matrícula. Então, todos vocês já estão, nesse momento, matriculados na universidade. E, uma vez matriculados, vocês precisam fazer o primeiro acesso e cadastrar uma senha. Então, entrando aqui em aluno, esse é o site da universidade, né? urbis.br. Vocês vão acessar aluno. Aqui vai aparecer portal do aluno, cartão urbis e login. Vocês não sabem o cartão de vocês ainda, então, vocês vão clicar em login. E no momento que vocês clicaram em login, então, vai abrir uma outra página. Perdão pela demora aqui da minha internet. Tá? Pensando. Vocês deram uma olhadinha já na carinha da página. Aqui você tem um e-mail. Então, para quem quiser, não pode acessar. Ah, gente, como assim? Estava acessando até agora, eu acabei de acessar. Acessões. Aqui vocês vão entrar no portal de serviços. Então, cliquem aqui em portal de serviços. E aqui, uma vez que vocês já têm usuário e senha, muitos de vocês já foram alunos da universidade, contato, né? Todos os dados de vocês, eles seguem os mesmos. Então, vocês podem simplesmente colocar o usuário de vocês e a senha que vocês já tinham acesso. Caso vocês tenham sido alunos da URGS e tenham se esquecido da senha, vocês podem colocar aqui, recuperar sua senha. Então, coloquem o usuário e aí, recuperar a senha. Caso vocês não lembrem mais o número do cartão e vocês já foram alunos, vocês podem me perguntar que eu faço o número do cartão para vocês. Ou então, vocês clicam aqui em primeiro acesso. Mesmo já tendo o cartão da universidade, clicando aqui em primeiro acesso, vai abrir essa página. Aqui ele digita o número do cartão porque, enfim, eu já sou aluna. Mas, vocês também podem colocar o número do CPF de vocês. Colocando o número do CPF, ele vai dar o número do cartão e aí é só colocar próximo, próximo, próximo e aqui vocês vão cadastrar a senha de vocês na universidade. Então, vocês têm agora o número do cartão, tem a senha. Com esses dados, vocês podem acessar tudo na URGS. Então, eu vou colocar lá de novo na primeira página. Vocês podem entrar no web e-mail de vocês, vocês vão ter acesso a uma conta, então, de e-mail da universidade, que vai ser o número do cartão de vocês, arroba, urbs.br. Depois, vocês podem trocar o número do cartão por algum tipo de domínio que vocês queiram, algum nome, aliás, que vocês queiram no domínio URGS. No meu caso, como a Marilisa mostrou para vocês, é Mateo, meu sobrenome, apenas, e ele funciona dessa forma. Vocês também podem acessar diretamente aqui o site do aluno, então, o portal do aluno especificamente. E ali no portal do aluno, eu gostaria que todos vocês acessassem e conferissem os dados de vocês. O que aconteceu? Com alguns de vocês, vieram algumas letras trocadas em e-mail, quando lá nos polos, originalmente, foram cadastrados todos os dados de vocês, eventualmente, pode ter acontecido alguma troca de letrinha, alguma coisa assim, no momento da digitação. Ao menos para seis de vocês, eu sei que isso aconteceu, porque eu entrei em contato depois com vocês para confirmar esses dados. Talvez tenha acontecido com mais gente, que eu não tenho essa informação ainda. Então, confiram os dados que vocês têm ali, de e-mail, de contato de telefone, todos os dados de vocês. Qualquer inconsistência, entre em contato com o CPD. Eu encaminhei um e-mail para vocês essa semana aqui, falando sobre exatamente qual era o telefone, qual era o procedimento para fazer esse pedido de alteração. Caso vocês não tenham recebido, podem entrar em contato comigo pelo C10. Se vocês não estão recebendo os e-mails, é muito provável que tenha algum problema no cadastro do e-mail de vocês. Então, me enviem um e-mail para c10.orgs.br e eu vou verificar isso. Tá bem? Bom, outro aspecto que eu queria falar com vocês muito rapidamente. Vocês já podem fazer o cartão da URGS, plástico, né? O cartão físico da URGS. Como vocês fazem? Também foi enviado por e-mail essa semana. Caso vocês tenham alguma dúvida ou não tenham recebido, entrem em contato comigo também. E só para finalizar, antes de liberar para os professores da disciplina, gostaria de fazer a chamada, então, para a nossa live da próxima semana. Vai ser no dia 17 do 8, também quinta-feira, às 19h30, com a nossa bibliotecária do ICBS, que é a Dirce Maria Santin. Muito, muito competente. Vocês vão adorar ela. Ela vai participar de quatro lives, na verdade, ao longo, então, desse ano agora. Uma live por mês, mais ou menos. Eu vou passando sempre os dados para vocês. E uma live em abril do próximo ano. Qual é a ideia, então, dessas lives? São lives de formação complementar. Então, nessa primeira, vocês vão conhecer as bibliotecas da URGS, as coleções, os espaços, serviços disponíveis em formato virtual e também em formato presencial para quem tiver essa possibilidade de visitar as bibliotecas da universidade presencialmente. Mas o nosso sistema, e sabe que são as bibliotecas com e-books, ele está muito bem servido. Vocês vão adorar, realmente. O acesso é muito fácil, é muito tranquilo. E a Dirce vai passar, então, essa informação de apresentação inicial para vocês na próxima semana. e ao longo, então, do curso, como eu falei, a gente vai ver outros aspectos. A gente vai falar de integridade em pesquisa, vai falar de plágio, vai falar de formatação de TCC, de formatação de artigos. A gente vai falar sobre, o que mais? Deixa eu pensar, tem tanta coisa de pesquisa narrativa. Vai falar de pesquisa utilizando, então, a plataforma Brasil, utilizando a comissão de ética em pesquisa. Quais são todos os trâmites, processos que a gente precisa para submeter o projeto de TCC de vocês. Então, para a comissão de pesquisa do ICBS e, posteriormente, para a plataforma Brasil, se for necessário. A gente vai ver as duas situações, quando é necessário, quando não é necessário. São, então, na verdade, conteúdos que são super importantes para a formação de vocês, mas, eventualmente, eles não estão lá no Moodle. E é justamente por isso, então, que a gente vai fazer essas lives complementares. Além disso, a gente tem também uma live programada para o ano que vem com a professora Wendy aqui da universidade, que ela vai falar de tips, então, várias tecnologias da informação que vocês vão utilizar. Além das aulas com a Patrícia também, onde vocês já vão ver muita coisa sobre mídias e tecnologias. A Wendy também vai fazer uma live específica para vocês sobre isso. Então, a nossa ideia é munir vocês realmente de toda a informação necessária para que o percurso de vocês durante o C10 seja muito tranquilo e vocês possam ter um trabalho espetacular, maravilhoso e publicável lá no final. Todo mundo possa, né, contribuir um pouquinho mais, colocando mais um grãozinho lá no seu currículo, né? Todos nós queremos que vocês consigam publicar esses trabalhos ao final do curso, né? É o nosso objetivo e a gente vai estar aqui para ajudar vocês nesse aspecto. Tá bem? Um aspecto bem importante, né, Cris? Gostaríamos de ressaltar também é que na outra edição tivemos muitos alunos, né? Muitos egressos do curso que continuaram depois no mestrado, no doutorado. Então, muitos também, né, que continuaram na escola fazendo a diferença, né, nas suas instituições. Então, nós somos muito orgulhosos, assim, dos nossos egressos, tá? E com certeza isso também vai ser um caminho, né, que vocês vão trilhar. E esperamos vocês também nas pós-graduações. E temos várias na URIs para vocês escolherem, né, como querem continuar a nossa formação. E a Marilisa faz parte de uma pós-graduação que cresceu muito, muito. Ela nasceu dentro do ICBF e, assim, expandiu, né, de uma maneira incrível, né, no Rio Grande do Sul e no Brasil, a gente pode dizer, né, que é a pós-graduação de educação em ciências. E eu acho, Mari, que a gente podia fazer uma live apresentando, né, essas possibilidades lá para o final do curso, né? Já vou na parte do meu caderninho. E todos os professores, se eu não me engano, né, se não, todos 99% estão orientando, né, nessa pós-graduação. Então, se não estão nessa, estão outras, né? Então, vocês já sintam-se convidados também depois da continuidade dos estudos. Passamos para os profs, então, né? Fique à vontade. Por favor. Patrícia e Robaina. Robaina para mim está com a câmera fechada, não sei se para vocês também. Para mim também. Vocês pretendem apresentar alguma coisa, Pathy ou Robaina, que eu já... A câmera fechada? Minha câmera... Não, tá. Eu vejo aberta do professor Robaina. Eu acho que eu vou fechar. Acho que é melhor nós fecharmos e deixar só vocês dois que daí fica mais fácil. Melhor, né? A Rosiane está com a mão levantada. Vocês vão apresentar alguma coisa? Porque eu já vi algumas coisas com a câmera fechada. Tá bem. Rosiane, fica à vontade, por favor. Eu quero falar que eu ia iniciar. Patrícia, você pode iniciar. Ou tu quer que eu inicie? Para mim, é diferente. Nós vamos, o professor Robaina e eu, nesse semestre, dando o start ao curso, iniciar com uma disciplina, que é uma disciplina, como já foi mencionado, que tem uma carga horária um pouco menor. Essa disciplina, ela é uma chamada de CEDER, Ciências CEDER, uma introdução. Então, é a partir dela que nós vamos poder levantar algumas informações a respeito do ambiente de vocês, a respeito da formação, a respeito do contexto de trabalho de vocês. E é a partir dela que nós vamos ir desenvolvendo o nosso trabalho, sempre observando os eixos que dão norte e que são norteadores do trabalho que será desenvolvido. Então, nós teremos todo um cuidado para que a gente possa desenvolver as atividades, priorizando os eixos temáticos de vida, ambiente, universo e tecnologia. A partir daí, vocês terão acesso a uma série de recursos didáticos e tecnológicos, bem como atividades que serão específicas para que vocês possam desenvolver essa natureza investigativa. Sempre fazendo relações com o trabalho que já vem sendo desenvolvido, buscando estabelecer relações pertinentes que venham desenvolver e que venham a ser desenvolvidas dentro do contexto de trabalho de vocês. Nessa disciplina, nós vamos ter a organização dos materiais, das atividades, dos referenciais teóricos e poderemos indicar eles também, caso necessário, caso sejam necessários mais alguns, a vocês. Mas tudo isso, nós vamos estar explicando para vocês nos próximos dias e orientando também as atividades. Assim como, gostaríamos de ficar à disposição para caso vocês tenham qualquer dúvida, para caso vocês precisem de qualquer assessoria, para que vocês possam se dirigir até a gente por meio do ambiente mudo, encaminhando mensagem para que assim a gente possa sanar as dúvidas de vocês. Ok. Também queria destacar aqui, que é uma, essa nossa disciplina, então ela vai ser o início do curso, então com certeza vocês terão muitas dúvidas, muitos questionamentos a fazer, e vocês poderão então encaminhar todas essas dúvidas, todas essas questões para nós, para mim, para a Patrícia, bem como para as nossas tutoras. como o curso é um curso tipo mão na massa, atividade experimental, a metodologia que o curso desenvolve é a abordagem investigativa, como a Marilisa disse, aí, que tem muito a ver com o ensino por investigação da Carvalho. Então, a diferença básica, assim, do trabalho é que é uma metodologia que tem como principal característica a experimentação. Então, como no curso anterior a gente foi pego pela pandemia, os trabalhos finais de TCC não puderam ser dentro dessa visão de experimentação. A gente teve que fazer os TCC tudo como narrativos. textos narrativos do TCC. Mas, dessa vez, não. A gente vai ter essa oportunidade de poder botar a mão na massa mesmo, os professores poderem desenvolver as suas pesquisas na sala de aula diretamente com seus alunos na escola. Então, é um trabalho experimental, uma experimentação. E aí, vou colocar aqui algumas dicas que eu acho que é interessante destacar para que vocês possam já ir pensando em como que vocês vão realizar as atividades de cada disciplina, bem como já o TCC também. Quando começarem a pensar nos assuntos, no que for fazer, pensar sempre em resolver problemas reais, problemas relacionados com a realidade daquela comunidade onde a escola de vocês está localizada. A gente costuma dizer que a gente tem que conhecer o nosso território, o território da escola, de onde a escola está localizada, quais são os problemas, o que tem no seu entorno, as fábricas, as empresas, problemas que aquela comunidade possa ter e que um trabalho de vocês possa ajudar essa comunidade a solucionar esses problemas. sempre, então, vocês devem incentivar a pesquisa de seus alunos, bem como de vocês mesmo, porque vocês incentivando os alunos a pesquisarem, vocês estão realizando pesquisa, vocês estão pesquisando. E hoje em dia o professor tem que ser um pesquisador, ele é um pesquisador por natureza. O que a gente tem percebido também em outras atividades dentro da própria instituição, na URGS, é que quando a gente vai visitar as escolas, tanto em estágio como trabalho de pesquisa ou um projeto de extensão também, a gente vê a riqueza do trabalho que os docentes realizam nas suas escolas. Só que esse trabalho, na maioria das vezes, ele não é visto por ninguém, o trabalho não sai dos muros da escola e isso aí é muito ruim para ele e também para a escola. então o que a gente gostaria de incentivar aqui é que vocês pudessem realmente socializar o trabalho que vocês realizam na escola, que é um trabalho excelente, eu não tenho dúvida disso. Os professores eles realizam atividades muito interessantes, só que não são visíveis, elas ficam lá só na escola e eu acho que está na hora do professor começar a sair um pouco da escola vencer os muros da escola e colocar esse trabalho para fora da escola. Outra ideia é organizar saídas de campo com os alunos. Então, dentro dessa visão do território ali, quando pensarem no próprio TCC, dá uma saída na volta da escola, na comunidade e vê que tipo de problemas tem e de como vocês possam relacionar esse projeto com a própria realidade da comunidade escolar. Incentivar também o trabalho em equipe, então, na própria escola, tentar trabalhar, fazer o seu projeto, aplicar o que está sendo proposto no curso na sua escola, mas também ver se algum colega que não está cursando, que não está trabalhando diretamente contigo no próprio curso, que ele possa vir trabalhar contigo, te ajudar e ele te ajudando, você também vai ajudar ele a que ele possa qualificar o seu trabalho também. Usar a tecnologia, então, hoje não tem como a gente fugir mais disso, a tecnologia está aí e ela é para ser usada, então, as escolas já estão se organizando, muitas delas já têm, então, salas makers, computadores para ser utilizado com os alunos na própria sala de aula, salas de informática, impressoras, 3D, telas interativas, todas essas outras metodologias ativas também que é bom quem não conhece conhecer, para que esse trabalho possa ficar ainda mais qualificado, melhor do que já está sendo feito pelo professor e compartilhar os resultados das pesquisas. Então, como a Cristiane falou ali, a ideia é de fazer um e-book com os trabalhos dos TCC, apresentação de trabalhos, participação de vocês em cursos, em mini-cursos, em eventos, palestras, seminários, que a gente vai estar divulgando sempre para vocês os eventos que a gente vai participar, convidando vocês para participar também, todos os professores da universidade, eles têm os seus projetos também, os seus trabalhos de pesquisa, grupos de pesquisa também, que com certeza vocês serão convidados também a participar dessas atividades da própria universidade. queria também destacar aqui para finalizar que, como a Patrícia falou, que todo o trabalho do curso tem que estar ligado com aqueles quatro eixos temáticos, então isso a gente vai bater, os professores vão bater em todas as disciplinas para sempre ficar lembrando vocês, os trabalhos de vocês têm que estar dentro das quatro linhas daqueles quatro eixos, ambiente, vida, universo e tecnologia. E a partir desses eixos é que vocês têm que pensar o trabalho na escola de vocês. Nunca esquecendo também que todo esse trabalho na área de ciências, vocês devem também pensar, vincular eles com a BNCC, que esses eixos aqui têm diretamente ligado com a BNCC, a proposta da BNCC na área de ciências da natureza. Bom, para concluir aqui essa primeira fala, lembrando como a professora Maria Elisa já disse, nós vamos ter de atividades dois vídeos que vocês terão que assistir, um deles é esse que a Maria Elisa tentou passar e não deu, e vai ter mais um outro. Vocês vão ter que fazer um diagnóstico, que também através do Mudo vocês vão ter que fazer, e vocês vão ter textos para ler. Como a gente não teve o acesso ao Mudo e o material é todo prontinho para a gente, então a gente não sabe ainda que tipo de textos, quais são os autores do texto, como é que vai ser esse material. E a única coisa que a gente vai ficar faltando ainda para passar para vocês nesse primeiro encontro é a avaliação que eu, a Patrícia, juntamente com as doutoras, vamos conversar através de uma reunião e vamos criar esses critérios, determinar esses critérios a partir da própria plataforma que já tem alguns, algumas formas de avaliação lá. E aí, durante essas aulas e as slides, as próprias também, os atendimentos que as doutoras irão dar a todos vocês, elas também vão passar essas informações relativas aos pesos das atividades, os critérios que a gente vai avaliar os trabalhos de vocês. Acho que agora eu vou deixar um pouquinho a Patrícia fechar um pouco aí, porque eu falei demais, Patrícia. Imagina, professor, trouxe muitas informações pertinentes. Acredito que muitas dúvidas poderiam virão. Acredito que muitas dúvidas virão. dúvidas vão surgir ainda, mas nós ficamos à disposição como professor e é importante que nós possamos estabelecer um contato bem próximo e bastante diálogo para o desenvolvimento dessa atividade. Afinal, é a partir dela que novas ideias vão surgir e muitas ideias vão surgir para o andamento do curso e que, em vez, algumas até para o início dos seus PCCs. Então, nós ficamos à disposição. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nós, com os professores, com os C2, que nós estamos aqui para auxiliar vocês. É importante também que vocês possam se organizar no desenvolvimento das tarefas. Crie uma rotina de estudos, crie uma rotina em que vocês consigam inserir semanalmente um dia para que vocês possam tirar, ler o material, olhar o ambiente mudo, ver os vídeos e fazer as atividades. Não deixem as atividades acumularem, façam elas com qualidade, tentem reservar um espaço para as aprendizagens de vocês e para os estudos de vocês. Então, da minha parte, é isso. Eu desejo a todos um bom início de curso e que nós possamos aprender muito uns com os outros neste curso. E ao longo dele, né? Que seja uma bela caminhada. Legal. Acho que era isso, Mari. Isso. Tá bom. Agradecemos muito ao professor José Robana e à Patrícia, que foram super parceiros, né? Eles não tiveram também contato com o mudo, então eles não sabem ainda dar muitos detalhes da disciplina, porque eles também não tiveram esse contato ainda com o material, tá, pessoal? Mas uma coisa que nós combinamos hoje é que assim que o mudo for disponibilizado, todos serão amplamente comunicados e o professor Robana e a professora Patrícia vão gravar vídeos deixando disponíveis no mudo para vocês, explicando cada uma das atividades, o que eles esperam da disciplina, né? E caso ainda continue alguma dúvida, vocês entram em contato com eles, com as tutorias, para sanar essas dúvidas, certo? Então, certamente, na semana que vem vocês terão acesso também a muitas novidades no ambiente virtual do curso. Bom, acho que finalizando, né? Quer falar, Patrícia? Desculpa. Muitas novidades, muitas leituras maravilhosas e muitas leituras agradáveis também, pelo que a gente já pôde ver na bibliografia e no PCC do curso. Sim. E um pouquinho que passaram para nós no treinamento das plataformas virtuais, o mudo está muito lindo, o ambiente está muito legal, colorido, sabe? Muito instigante, assim, convidativo para que vocês façam dessa experiência o melhor possível, tá, pessoal? Bom, nós queríamos agradecer mais uma vez imensamente a todos que estiveram aqui conosco, a equipe docente, as tutoras, né? E principalmente, né, aos cursistas que disponibilizaram desse tempo para estar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos à URGS, né? Sintam-se em casa, aproveitem cada oportunidade que vocês tiverem, né, enquanto forem estudantes da URGS. A URGS é um mundo, né? A gente vai conhecendo aos pouquinhos, né, cada parte. Eu estou há sete anos e conheço só um pouquinho. Então, assim, aproveitem muito esse um ano e meio que vocês vão estar aqui conosco, aproveitem cada campo que você abre, cada oportunidade, porque se abrem muitas, né? Abrem muitas janelas, muitas portas, né, e muitas oportunidades para quem sabe aproveitar, tá? Convidamos vocês, né, a fazer parte da URGS, não só na especialização, mas em outros espaços, como a professora Robana falou, todos os professores têm grupo de pesquisa, todo mundo desenvolve uma série de atividades, e certamente se vocês, né, se inserirem nessas atividades, a formação de vocês vai ficar mais completa, né, do que só na especialização. Assim, a especialização é uma pontinha de tudo que a URGS tem a oferecer para vocês, tá? Aproveitem muito essa oportunidade. Deixo para a professora Cris também fazer essa despedida. Então, finalizando, também agradecer a presença de todos vocês. Eu já estou preparando o e-mail para enviar o link do vídeo, vocês já podem finalizar à noite, se quiserem, com uma sessão de pipoca, então, vendo vídeos sobre o CD do professor Nelson Estuda. E uma coisa importante que eu não falei anteriormente, vocês, como cursistas na universidade, como alunos na universidade, vocês têm acesso a absolutamente tudo o que a universidade oferece. Então, as bibliotecas, os RUs, absolutamente tudo. Façam o cartão, né, eu enviei para vocês as informações de como fazer. Obrigatoriamente, tem que ir para algum polo, né, para poder entregar a documentação, ou então enviar anteriormente via e-mail, mas tem que pegar o cartão, né, presencialmente, ele não vai ser enviado, digamos, via e-mail para vocês. E aí, com o cartão da URSS, vocês têm acesso a absolutamente todas as coisas que a universidade oferece. Possivelmente, para muitos de vocês, eu já recebi alguns questionamentos sobre IRU, biblioteca, e tudo isso está incluído também, tá bem? Muito obrigada a todos, logo vocês vão saber com qual tutora vocês vão ser alocados, então, nós temos três tutoras, né, então, 32 de vocês para cada uma dessas tutoras, que é com quem vocês vão ter um contato mais próximo e, né, geralmente a primeira pessoa a quem vocês vão se dirigir quando vocês tiverem alguma dúvida, utilizando, então, o sistema do Moodle para esses contatos, tá bem? Boa noite para todos, bom descanso, gente, mais satisfação está aqui com vocês. Estamos no Instagram, quem ainda não seguiu, segue lá. Página do C10 também, não mostrei, agora passou. Página do C10 também, depois eu envio os dados para vocês. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Boa noite. Bom, ó, uma horinha e dez, ótimo, perfeito, né, primeira aula, super bem, acho que as informações importantes a gente passou todas, o que faltar, a gente pode enviar por e-mail agora, já vou preparar um e-mail com essas informações. O site do C10 eu já tinha colocado aqui e me esqueci de mostrar. Mas está aqui, né, está no... Está, está ali, né, Vamos fechar aqui, né? Continuamos o papo por outras plataformas. Beijo. Até a próxima. Tchau, boa noite, gente.